Oro buu, no baile do Ouro buu O Edorcerola é outra parada, entendeu? Se não vou brincadeira, vai botando a mão na equipe Vai botando a mão na equipe, vai botando a mão na equipe Fica de quatro olhando pra trás, fica de quatro olhando pra trás Fica de quatro, fica de quatro, joga o cabelo olhando pra trás Fica de quatro jogando cabelo, fica de quatro olhando pra trás Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto, busanfão Esse é o aquecimento das novenha, dorubu Esse é o aquecimento das novenha, dorubu Esse é o aquecimento das novenha, dorubu No baile, dorubu Ai tá gostosinho, ai, ai tá gostosinho, ai, ai, tá gostosinho, ai Vai botando a mão na equipe, vai botando a mão na equipe, vai botando a mão na equipe Fica de quatro olhando pra trás, fica de quatro olhando pra trás Fica de quatro, fica de quatro, joga pro alto, joga pro alto, busanfão Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto Busão fã, busão fã, busão fã Esse é o aquecimento das novinhas, Doro Esse é o aquecimento das novinhas, Doro Esse é o aquecimento das novinhas, Doro